E aí pessoal, mais um conteúdo aqui no canal, nesse novo quadro chamado Pitadas Biográficas, onde trago para vocês uma pequena introdução sobre a vida de personagens de toda a história em várias áreas do conhecimento. Hoje falaremos um pouco da vida do revolucionário russo Mikhail Aleksandrovich Bakunin, ou simplesmente Bakunin como conhecido. Nascido em uma família de nobres proprietários de terras e com inclinações liberais, Mikhail Bakunin foi educado em casa, vivendo o ambiente idílico, e em 1828, com 14 anos, inicia sua carreira militar, se tornando oficial de artilharia. Mas já em 1835, devido a suas ideias avessas ao despotismo, se desliga do exército durante uma expedição à Polônia. Logo em seguida, Bakunin vai a Moscou, onde se engaja no estudo da filosofia idealista de Kant, Schellen, Fichte e de Hegel, traduzindo desse último diversas obras para o russo. O discípulo de Hegel esteve em Paris na década de 1840, onde travou contato com George Sand, Michelet, Lamenet, Proudhon e Herzen. Participou de movimentos revolucionários alemães, especialmente a insurreição de Dresden, onde foi condenado à morte. Refugiando-se na Rússia, foi preso e deportado para a Sibéria em 1849. Conseguiu fugir, foi para o Japão, retornando depois para a Europa para participar de agitações revolucionárias na Polônia e depois em Florença e Nápoles. Estabelecido na Suíça, aderiu à Primeira Internacional em 1867, fundando depois a Aliança Internacional da Democracia Social. Nessa época, desenvolveu o pensamento de Proudhon em uma doutrina anarquista que expôs em várias obras, sendo o Estatismo e a Anarquia de 1873 a mais importante delas. Pretendia a Revolução Universal, cujo primeiro ato seria a destruição do Estado, por achar que o despotismo não depende de um regime político especial, mas da própria existência do Estado, cuja abolição permitiria a liberdade absoluta. Pecunizava, no entanto, métodos violentos para a consecução de suas ideias. Após haver tentado provocar em 1870 uma revolta em Lyon, tornou-se oponente de Marx na Primeira Internacional, pois era contrário a toda ditadura revolucionária, mesmo a do proletariado. Para Bakunin, o Estatismo representa a governança da sociedade orientada de cima para baixo, em nome de um pretenso direito divino ou científico, enquanto a anarquia é a livre e autônoma organização de todas as comunas, que são comunidades urbanas ou rurais com autonomia administrativa, organizada em oposto ao Estado, de baixo para cima. A forma do socialismo concebida por Bakunin foi conhecida como anarquismo coletivista, onde a administração dos processos de produção eram executadas pelos próprios trabalhadores através de suas associações. Dessa forma, haveria então o fomento, educação e oportunidades para todos de forma igualitária. Bakunin, após uma vida atribulada, de muitos movimentos em direção à revolução, encontra seu fim num hospital em Berna, no dia 1º de julho de 1876, deixando legado a teoria vasta de suas ideias revolucionárias. E aí, gostou do conteúdo? Alguma coisa a falar daqui te deixou curioso ou curiosa? Deixa no comentário sua opinião, sua pergunta. Sugira novos temas. Estamos aqui para construir conhecimento juntos. Muito obrigado e um abraço.